A preocupação com a dengue em Prudente fez com que a vigilância epidemiológica agisse rápido. A partir de agora, um caminhão vai percorrer a cidade para recolher todo o material que sirva de criadouro do mosquito. A principal cidade do Oeste Paulista corre risco de um surto de dengue. São 47 casos confirmados neste ano e mais de 200 notificações. Os índices de bretô e de infestação predial estão acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a vigilância epidemiológica intensifica o trabalho de prevenção. A partir de agora, esse caminhão vai percorrer os bairros da cidade. Em vista dos anos anteriores, é uma coisa que preocupa, porque o número já está bem mais alto do que o ano passado todo, por exemplo. Então, preocupa. O índice bretô também preocupa, porque foi um número elevado e é perigoso. Então, por isso, o trabalho de prevenção que a gente está constantemente em cima. Esse tipo de ação sempre traz resultados positivos. A população aproveita para fazer aquela faxina em casa e eliminar os possíveis criadouros do mosquito da dengue. Olha só, em apenas duas horas, o quanto que foi recolhido pelos agentes. Acho muito importante, porque a saúde da população é em primeiro lugar. Eu acho que nos quatro cantos do município tem que ter isso aí. Nas áreas em que foram confirmados casos positivos da doença, os agentes fazem a nebulização, como nessa área aqui central da cidade. O presidente Prudente, que já viveu uma epidemia há dois anos, com mais de 13 mil casos e 27 mortes, sabe que a prevenção é fundamental. A gente pede que se coloque recipientes que podem acumular água. Isso é muito perigoso. Logicamente que existem outros objetos que são colocados também juntamente, mas não tem problema. Isso aí a gente também faz a coleta sem problema. É essencial e providencial para que haja o controle, né? Cada cá cuida do seu local. Porque se não cuidar, não adianta o vizinho cuidar e o outro não cuidar.